rapaziada beleza aqui é o Mark trazendo pra vocês e como clarear seu Super Nintendo né lembrando a vocês que eu tô usando esse dia de folga pra poder fazer não só no Super Nintendo como os demais os demais aparelhos que eu tenho aqui que estão amarelado com o tempo né esse Super Nintendo tá bem amarelado certo então eu vou ensinar como clarear ele lembrando que eu vou usar o processo químico né de como fazer o processo químico e retalhos de outro vídeo aí porque eu tô fazendo tudo mesmo dia então se você não assistiu o processo de clareamento do PS1 você vai assistir em vídeo separado do PS1 e o Super Nintendo né vamos continuar aqui primeiramente galera vamos fazer o seguinte vamos lavar ele ok muito importante lavar antes de lavar galera remova todos os componentes que sejam metálicos correto para que não estrague igual aqui ó tem uma tem uma molazinha que eu vou retirar e depois eu vou estar colocando no lugar eu só não quero que eu quero que molhar ela então todos os componentes metálicos você retira deixa só a parte plástica correto tá bem amarelado Super Nintendo aqui ó eu tô aproveitando que eu tô fazendo o PS1 eu vou fazer do Super Nintendo então procedimento simples lavar né lavar lembrando que o processo químico eu vou ter que tirar do outro vídeo porque é o mesmo processo então eu só ficaria repetindo lembrando a vocês qualquer dano que vocês venham fazer no aparelho de vocês é de responsabilidade de vocês ok eu não me responsabilizo eu não me responsabilizo de qualquer ato que vocês venham a tomar no aparelho de vocês certo eu estou fazendo por minha conta e risco porque eu quero então se você quiser fazer por favor peça se você for criança peça ajuda de um adulto se você for adulto com mentalidade de criança peça ajuda ao seu seu avô se eu nunca a pessoa que tenha mais né capacidade que você que tem muito adulto que que não sabe nem a botar roupa né velho complicado vamos entrar em detalhes certo vamos pegar que sabão em pó primeiro vamos dar uma higienizada ali a lavada legal nele certo para que que o produto químico que eu já já vou mencionar não venha afetar de maneira negativa e manchando o aparelho correto mais uma vez lembrando a vocês qualquer procedimento que vocês venham a fazer eu não me responsabilizo eu estou apenas fazendo no meu aparelho porque eu quero dar uma aparência de nova a um aparelho antigo né a mais comprar um aparelho novo clarinho não quero eu quero conservar o meu aqui por isso que eu tô eu tô lavando o meu aqui beleza tem sujinho vamos tirar toda a gordura toda a poeira que tem no aparelho que é pra não é pra que essa sujeira não venha reagir quimicamente junto ao ao produto que vamos utilizar beleza lembrando a vocês galera se podem fazer esse procedimento faça um teste certo faça um teste que eu descrevo aí no vídeo correto teste de teste de alergia tem pessoas que são alérgicas a certos produtos químicos é bem importante você fazer esse teste ok achar a guarda legal aqui enquanto eu tô lavando esse super nintendo meu ps1 tá lá fora no sol pegando lá o sol lá junto com o produto certo e eu animei fazer ó vou fazer no nintendo também eu tenho um nintendo amareladão aqui vocês podem ver que tem nem como falar que não tá amarelado né tem um nintendo que é amareladão vou fazer ele também no super nintendo né vai ficar bonito vai ficar coleção legal eu tenho até um super nintendo mais mais clarinho que eu uso ele eu tinha até vergonha de usar esse aparelho aqui mas depois do planeamento ele vai estar de igual para igual com o outro aparelho na alta amarelado velho o processo químico vai ser de seguinte forma você não precisa lambuzar onde na minha opinião lógico você não precisa eu já quero por dentro também eu não eu não faço questão dele seja branquinho é dele esteja bonito por dentro porque ele vai ficar com a tampa fechada então onde o local que vocês querem clarear vocês a gente tem que par e não e não é passar um pouco lá do produto lá né e aplicar bastante produto em cima por exemplo eu vou aplicar aqui né toda a superfície em uma camada unigênica uma como a camada né única correto aí que acontece essa parte foi aplicado o produto vai ficar assim lá no sol né e essa aí aqui vai ficar nos posta no sol a vai ter contato com a com a luz do sol e vai formar o procedimento químico é essas partes são laterais vocês vão ter que dar um jeito de pegar sol então por exemplo o videogame tá ali no sol essa parte que eu quero clarear aqui atrás né eu vou deixar o jeito de travar ele de acordo que ele fique em pé revisando um pincel limpo novo tá bom comprei até da tiga eu tô recebendo patrocinou comprei lindo novo cheiroso um vidrinho disse de quantos de 70 ml de água oxigenado ok que mais e vênis ok lembrando a vocês procedimento é para ser feito por adultos ou por pessoas que tem mentalidade adulto tá não vai fazer merda a mãe que eu tenho certeza não posso mexer com o produto químico pode se você quiser morrer pode mas não me responsabiliza antes vamos fazer um pequeno teste galera vamos recortar a embalagem certo vou molhar a abrir a lá abriu o porra você quer ver esse potinho aqui pronto a garrafinha aí vou pegar molhar uma pontinha dentro da garrafinha e uma pontinha dentro do vênis certo só a pontinha do dedo pá pontinha do dedo dentro da garrafinha e pontinha do dedo do veste eu vou fazer isso aqui você vão misturar um pouco aqui certo você misturou o vênis ou água oxigenada no desse dedo e o vênis nesse dedo então vocês vão fazer isso aqui ó vocês vão misturar os dois produtos e passar aqui embaixo no antebraço e deixa por 15 minutos se não ficar se você começar a ter alergia alguma coisa cancela tudo pede para outra pessoa fazer se é só um teste químico ver se você tem alergia aos produtos como eu não tenho alergia merda nenhuma inclusive a minha profissão eu lido com coisa perigosa que mataram imbecil rapidamente então vamos lá primeiramente eu vou abrir aqui a embalagem do vez essa colherzinha aqui eu vou colocar então vendo o produto aqui vou botar aqui em cima vou utilizar duas colheres cheias uma duas certo eu acho que essa colher aqui ela é rasa ela não é uma colher de sopa então eu botei duas colheres tá ali é rasa ela certo porque isso aqui pode manchar né então o potinho vamos utilizar eu vou utilizar a mistura a mistura toda o que eu tenho para mostrar depois utilize lugar se vocês não tiverem e cuidado com os olhos mexa bem aí ó para fazer uma mistura homogênea então mexa bastante lembrando que aplicação vai ser no sol então que prepara a cabecinha que você tem que ficar de olho que você não pode deixar a parada prepara o bonezinho eu como estou acostumado a ficar no sol mas usa o guarda-chuva se você tiver assim problema em pegar sol se for muito branquinho muito clarinho usa o guarda-chuva para proteger do sol e você não pode deixar a peça não pode deixar a peça ficar seca não pode deixar ela ressecar senão ela pode manchar o videogame certo então vamos lá vamos lá para fora agora não esqueça do pincel galera o pincel limpo tá não vai usar pincel usado não que vai manchar o videogame ok galera tô aqui fora já tô aqui fora já apliquei no play 1 né vocês viram o vídeo vídeo tá no card na descrição do vídeo também como eu fiz no play 1 card descrição do vídeo beleza voltando aqui com o super nintendo tá bem amarelado que vocês podem ver né tá bem amarelado amarelado eu vou aplicar aqui a solução né da maneira que eu expliquei para vocês eu não vou filmar porque eu tô sozinho tem como se alguém tivesse me ajudando aqui eu filmaria e faria mas não já expliquei a situação aí certo então vamos lá vamos aplicar o produto galera voltamos aqui no super nintendo né quem quiser assistir a versão do do play 1 link na descrição ou no card beleza toda hora eu venho aqui ó aplico um pouquinho para dar clareada essa parte ainda tá bem amarelada mas eu venho aqui toda hora algumas vezes eu não vou mostrar né mas eu venho aqui completar aí a completar aí as peças para que venha clarear e deixa o sol agir galera deixa o sol agir aqui ó certo pintando aqui certo eu tô mostrando mais ou menos mas é bom vocês pincelar em toda a parte que tá amarela bem mas não esquecer de nenhum quadro e manter hidratado manter hidratado que tu vai manter molhadinho beleza daqui a pouco de 10 em 10 minutos tô fazendo isso aí galera o super nintendo tá aqui ele já tá apresentando resultados de clareamento já mas ele tá bem amarelado super nintendo certo bem amarelado mesmo lembrando que você tem que colocar exposto no sol a parte que você precisa clarece tem que tá bem no sol entendeu então os 10 10 minutos vem aqui dou uma pinceladinha correto show aí né tô com super nintendo aqui já só para constar no super nintendo já ainda tá com produto ainda certo não lavei mas né sem brincadeira nenhuma não tem nem o que discutir né mas ficou sem por por cento entendeu ele bem tá bem claro comparado então do lado do teu comparado tá assim você não comparado que estava antes mano é mil por cento certo mas não ficou como novo né parece que só da loja não senhor mas tá bem clarinho tá vendo detalhe aqui por exemplo lá como expliquei na hora de pegar sol eu deixei aqui mais assim certo no finalzinho quando eu já não já tava querendo já finalizar quando eu vi que isso aqui já tava branco aí eu coloquei ele em pé né por isso que vocês notarem aqui ó ainda tem uns amareladinho tá vendo muito fraco não tá com produto ainda vou lavar agora muito fraco aqui também ó no lateral tava bem amarelado né mas a parte de cima assim ficou muito bacana eu tenho outras peças para me clarear eu sinceramente o super nintendo ele tem um cinza não precisa bem mais claro né diferente do pleon link na descrição e card beleza então o play um ele 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 para mim ficou legal eu tive para mim que ficou cem por cento apesar de ficar manchinha assim né mas eu posso fazer depois quando eu for fazer de novo essa fórmula depois para poder fazer outras peças controle das paradas vai ter link da descrição também e eu vou atualizar o vídeo aí eu peguei aqui coloca um pouco mais mas eu já achei achei que ficou sem porcento já para mim para mim ficou sem porcento do jeito que ele tava entendeu para mim já ficou muito bacana nem esperava ter tanto resultado assim só rapaziada voltamos aí com super nintendo que tá aqui né só para constar galera é antes de algum algum retardado mental falar assim ah não é o mesmo super nintendo tá se vocês prestar atenção aqui ele tem dois arranhamos né dois arranhamos né e eu vou tentar aproximar foto do colocar do lado aí ver se destaca esses dois arranhamos em que tá aqui serão que eu não consegui tirar e você tá vendo ele bem branquinho né mas só que se vocês prestar atenção ainda tem umas manchinhas amarelas aqui que ficaram tá vendo tem as manchinhas amarela que ficaram aqui também na lateral se fosse eu não sei se a câmera vai pegar aqui olho nu eu consigo ver a diferença daqui aqui tá aqui tá mais claro e aqui tá mais amarelo aqui ó eu não sei se vocês vão conseguir pegar essa essa tonalidade aí pela minha câmera câmera é muita baixa qualidade é o canal é pequeno galera não tem recurso para mostrar em alta definição entendeu mas tá aí ó tá bem bacana ficou sem porcento na minha opinião não ficou sem porcento né vamos dizer que que o videogame a sua cor natural né aqui em cima tá bem claro aqui em cima né a sua cor natural vamos dizer que você chegue dá uma nota mais dá uma nota vamos dizer de 0 a 10 0 a 10 eu dou 8 pronto dou 8 porque ficou detalhezinho mas porque não deu certo não é porque deu certo porque na hora que eu coloquei eu coloquei lá no sol eu pincelei bastante aqui em cima na lateral mas deixei exposto no sol só que assim entendeu no finalzinho quando já tava querendo tirar aí eu deixei assim deixei ele assim pegando só aqui e depois virei pegando só aqui só os detalhezinho na lateral que ficou próxima vez que eu vou fazer a fórmula de novo eu venho rapidão desmonto super nintendo e passo deixa ele só assim pé ó pronto aí vai pegar sol direto aqui na 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 fórmula entendeu aí pá deixa mais um pouquinho assim acabou aí vai ficar aí vai ficar 10 de 10 entendeu pra mim ficou 8 de 10 mas em comparação ao que estava né resultado que estava ainda bem que a gente tirou foto é contigo eu tirei foto né filmei porque se alguém tivesse feito isso aqui mano e falasse para mim eu ia falar assim mentira isso não isso não era aquele super nintendo não né mas tá ainda tá com produto ainda vocês podem ver o produto aqui ó e já tá com produto ainda para mim tirar isso aqui você pode tirar com a a bolinha aqui ó tá com o produto aí daqui ó ó ó ó ó téma tá da tá com produto eu vou lavar o super nintendo comparação do dar o lado do outro aí ó ó ficou muito bom mesmo galera vale a pena sim na minha opinião vale a pena vale a pena muito muito a pena minha se você tem um video game iri um controle alguma coisa que queira clarear, mano, vale muito a pena porque, porra, sabe quanto é que eu gastei nessa brincadeira toda? O pincel novinho eu já tinha, né? É bom ter um pincel pra poder passar, né? O ideal é um pincelzinho. Mas o pincel acho que me custou 3 reais, eu não lembro quando eu paguei no pincel, mas é barato. Pincelzinho pequeno é barato, né? 3, 3,50, 4 reais, é baratinho. É... Nas duas águas, nessas duas águas aqui que eu usei fator 40, né? Água oxigenada 40 e eu usei o Vênis. O Vênis foi, se eu não me engano foi 5 e pouco. Acho que foi 5 e pouco, eu não lembro. Vai estar... o preço... É que eu comprei pra fazer no PS1, eu acabei fazendo no PS... no... no Super Nintendo também. Então, o card tá aqui, se vocês quiserem ver do Play 1 e o link na descrição, beleza? Acabei comprando pra fazer no Play 1, mas resolvi, me empolguei tanto que fiz no Super Nintendo. O resultado foi muito bom. Galera, eu não vou mostrar lavando videogame, pá, não sei o que, não sei o que, montando. Porque eu não preciso. Eu queria mostrar apenas o resultado aí, né? Que eu gostei muito. Vale muito a pena mesmo, galera. Vale muito a pena mesmo. Se você tem um videogame antigo aí, que é daquela moral, ele vai ter um detalhe. Próxima vez que eu for clarear alguma coisa, eu vou clarear essa frente, né? E a lateral, o videogame vai falar assim, pô, o videogame é novo, né? E esse videogame aqui, ele tava bem surrado. Eu tenho um outro Super Nintendo, que ele tá branquinho, mas eu vou fazer o Retrobrite no outro Super Nintendo também, pra poder ficar os dois top, entendeu? Aí eu vou ver aí, de repente aí, se eu arrumar uma fita, que eu tenho pouca filha de Super Nintendo. Eu tá aí... Eu quero... Quero descolar uma fonte, que eu só tenho uma fonte de Super Nintendo só, né? Dessas caçadas games. Se eu comprar uma fonte de Super Nintendo e... Uma fonte de Super Nintendo e uma fita, eu faço um sorteio aí pro canal aí e lanço um Super Nintendo pra vocês. Lembrando que eu vou tá fazendo um sorteio pro canal aí, pros inscritos aí, tá? Galera que curte videogame e retrogame, eu vou tá fazendo um sorteio. Então, importante ler a descrição, porque se eu for atualizar aí o dia, o dia do sorteio e tudo certinho, eu não vou fazer um vídeo explicando isso. Certo? Eu vou deixar na descrição. Então, se você viu uma mensagem escrita assim, atenção, aí embaixo, né? Atenção, sorteio na descrição, ali vai tá marcado o dia, né? Eu tô querendo sortear um Super Nintendo desse, né? Também. Tô querendo sortear os outros videogames que eu tô montando. Quem tá acompanhando o canal, eu não vou explicar nesse vídeo aqui. Não é o intuito do vídeo. Quem tá acompanhando o canal, vai saber das novidades aí e vai ficar por dentro. Vê no dia do sorteio e o que vai ser sorteado. Vai ser só o item? Não. Eu tô fazendo as caçadas games também. Tô montando, consertando as peças e depois eu vou tá sorteando pra galera. Beleza? Claro, se eu não tiver na minha coleção. Por exemplo, tem videogame aqui que eu já peguei repetido pra caramba. Eu vou montar, arrumar um controle pra tudo de caçada game. Beleza? Então, pra você assistir essas caçadas aí, ficar por dentro das paradas, fica conosco. Valeu? Tamo junto! Até o próximo vídeo. Lembrando, se tiver escrito atenção, embaixo, sorteio, vai ser marcado o dia e a data do sorteio. Beleza? Forte abraço a todos. Valeu! Fui! Fui! Fui!